Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Em reunião realizada nesta semana em TAPES, alunos da UERGS, professores e comunidade participaram de uma reunião na sede da universidade que debateu projetos e ideias para a despoluição da Sanga da Charqueada e outros afluentes da cidade. Em conversa com a nossa equipe, alunas da UERGS falaram sobre o trabalho realizado pela instituição nas sangas do município. Eu fiz essa especialização, me formei no ano passado, aí por ideologia eu comecei o bacharelado em gestão ambiental e estou fazendo outra pós-graduação para seguir nesse projeto das sangas. Eu não queria terminar o ano passado e parou por aí. Aí nós fizemos da sanga da Charqueada na Vila Maria. Aí concluímos, até esse ano conseguimos publicar um artigo científico de tudo que nós fizemos e agora a nossa meta é na Vila dos Pescadores e também buscando esse lado da fitorremediação e junto à comunidade para ver as prioridades que a comunidade acha que é importante para fazer. Você pode explicar para nós o que é fitorremediação? É assim, a planta, a gente planta ele assim e ela filtra os orgânicos, tudo ele assim e evapora. Então, em resumo, você está querendo dizer que com a utilização das plantas nós podemos diminuir a poluição. A poluição, isso vai filtrando. Essa é a função. Nós já fizemos na Vila Maria com a taioba e houve um desenvolvimento de 100%. A taioba se deu bem lá. Se deu bem. A taioba, que planta é essa? O nome científico é Xantossoma sagitifólium. Ela é uma planta assim que tem um tubérculo e tem um caldo e esse caldo é todo poroso por ali que sobe e as folhas bem largas. E é uma planta nativa? É uma planta nativa. Aqui da região. Qual é a perspectiva que você vê em um curto espaço de tempo? Há possibilidade de nós avançarmos na questão da melhoria da qualidade dessas cursos dadas? Ah, eu acho com certeza. É um trabalho, assim, como a gente já falou, de muito empenho e não é um processo rápido, nem um pouco, né? Mas, através da conscientização, desde a escola, eu estou envolvida diretamente com a escola, né? Desde os alunos até ir atrás da conscientização e da ajuda de outros projetos, né? Bem-vindos, né? Quanto mais gente, melhor. Eu acho que com certeza a gente consegue alcançar, assim, pequenas coisas a gente já enxerga, assim, de mudanças. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto